Na terra sem lei, mais de 500 pessoas participaram da festa ao ar livre, regada muita droga e bebida alcoólica no bairro Jardim Conceição em Osasco, na grande São Paulo. Tecano de olho, cor do sul, inveja é o motivo que me faz correr dobrado e por ela sou conhecido. O famoso faixa preta, todo dia troco de clipe, de nave e de boceta. Foda que o KWM faz elas bater cabeça, vou te explicar o que elas querem, patrocínio pra vida inteira. Elas sabem que eu vivo bem tido, nosso bonde tem humildade nas alturas, sem simpatia com ninguém. Eu tô de jet na quebrada, fazendo fumaça, quanto mais falam de mim, mais cresce a minha caminhada. Eu tô de jet na quebrada, fazendo fumaça, quanto mais falam de mim, mais cresce minha conta bancária. Eu tô de jet na quebrada, fazendo fumaça, quanto mais se fala, cresce minha conta bancária. Eu tô de jet na quebrada, fazendo fumaça e quanto mais tu fala, mais cresce a minha conta bancária. E o comentário na quebrada É os menor chuta lata Que antes não tinha nada Hoje eu tô fumando nada brabo Da nave importada Com o teto solar aberto E sem neurose, sem mistério Mas vive de papo reto Recalcado me percebe Me cercando de olho gordo Sua inveja é o motivo Que me faz correr do brado E por ela sou conhecido O famoso faixa preta Todo dia troco de clipe De nave e de bucita Foda que o KWM Faz elas bater cabeça Vou te explicar o que elas querem Patrocínio pra vida inteira Ela sabe que eu vivo bem Nosso bonde tem humildade Nas alturas Sem simpatia com ninguém Eu tô de jet na quebrada Fazendo fumaça Quanto mais falam de mim Mais cresce a minha caminhada Eu tô de jet na quebrada Fazendo fumaça Quanto mais falam de mim Mais cresce minha conta bancária Eu tô de jet na quebrada Eu tô de jet na quebrada Fazendo fumaça Quanto mais se espala Cresce minha conta bancária Eu tô de jet na quebrada Só fazendo fumaça Quanto mais tu fala Mais cresce a minha conta bancária Eu tô de jet na quebrada